Olá a todos, bem-vindos a nossa quinta aula de GIMP. Hoje nós vamos aprender as ferramentas de desenho. Na última aula nós já aprendemos a rotacionar, girar, inverter, inclinar, etc. as camadas e as imagens e hoje nós vamos aprender as ferramentas de pintura. Nós já vimos duas delas na última aula, que foi a ferramenta de preenchimento com cor e textura e a ferramenta de degradê. Hoje nós vamos aprender a utilidade do lápis, pincel, borracha, aerógrafo e caneta que no caso seria caneta e tinteiro. Vamos criar um novo documento padrão aqui para demonstrar as funcionalidades. O lápis é a ferramenta mais simples, mais comum. Ele simplesmente faz o traçado de acordo com a cor que estiver selecionada. Você pode optar por mudar o pincel, que seria a ponta do lápis. Ele seria como um pincel mesmo. Você pode escolher aqui o tamanho, o tamanho, o formato. E olha lá, ele faz o desenho. O pincel, vocês vão perceber que o pincel é um pouco mais suave. Vejam a diferença do traçado do lápis para o traçado do pincel, utilizando a mesma ponta. O pincel é mais suave, afinal de contas o pincel não tem uma ponta dura como a do lápis. Ele tem uma ponta macia. Então isso muda. Você pode ativar a opção que ele seja sensível à dureza, à macieza, aqui no caso do pincel, ou não. De acordo com os movimentos bruscos ou não que você faz, você vai perceber aí uma leve alteração aqui na pintura. A borracha, muito simples. Você seleciona aqui qual o pincel que você quer usar na borracha, o maior ou o menor. Você simplesmente seleciona e apaga. Você apaga, assim como em qualquer outro software de desenho. O aerógrafo, ele também é conhecido aí como aquele spray. Conforme você vai colocando, ele vai pintando. Note, ele fez uma bola preta. Mas vejam bem, eu vou aproximar mais. Olha só, eu cliquei uma vez, ele pintou de cinza. Eu pintei de novo, ficou mais escuro. Eu vou apertar e segurar, olha lá, ele vai como se fosse sprayando a tinta. Então, quanto mais rápido eu passar por um lugar, mais claro esse local vai ficar. E quanto mais tempo eu demorar, mais escuro ele vai ficando. E assim você vai preenchendo. Você pode optar pela opção esvanecer e aí o spray vai sumindo, como se a tinta estivesse se acabando. Você pode ainda utilizar a cor de um degradê. Você pode escolher um degradê e aí você vai pintando de acordo com esse degradê e vai preenchendo. Já a caneta, ela é como uma caneta tinteiro mesmo. Então, numa caneta tinteiro ela costuma borrar muito. Então, olha só, eu cliquei, soltei, ele fez ali um círculo. Olha agora que eu for mexendo, olha como ele vai borrando. Conforme você vai mexendo rápido, ele vai fazendo uma linha mais precisa. Se você demora muito, ele vai borrando. Olha que interessante. Então, a caneta é assim. Eu vou diminuir um pouco o tamanho, olha lá. Se você escreve rápido, ela vai ter um risco fino. Mas se você demora, ela vai ter um risco mais grosso. Você pode modificar a ponta da caneta. Olha só, você modifica aqui a forma, seria a ponta da caneta. Isso vai ter uma grande influência para fazer alguns tipos de desenho artístico. Então, por exemplo, eu vou colocar a caneta num ângulo diferente. E olha só a diferença que vai dar no meu desenho. Olha, percebam. Ele vai ficando com o formato mais artístico. Aí é uma questão de vocês testarem a forma que mais vocês gostarem. E vão testando até achar uma forma mais interessante para se trabalhar. Aqui você tem algumas formas prontas. Aqui, no caso, seria ela quadrada, redonda. Aqui você tem uma espécie de um balão. Então, por exemplo, aqui numa forma quadrada. Um pouco inclinada. Olha aí o que você vai ter. Olha a diferença de um traçado assim para um traçado assim. Você vê que a ponta dela é diferente. Existem algumas outras modificações. No caso, por exemplo, o tamanho aqui da sensibilidade. Quanto mais ela é sensível. Você tem aqui a inclinação da caneta. E a velocidade dela. O pincel. Ele tem uma série de recursos interessantes. O pincel e o lápis. A diferença, como eu disse, o pincel é um pouco mais suave. Vocês clicando aqui, vocês verão uma série de pincéis. De pontas de pincéis diferentes. Então, você seleciona um pincel e vai desenhando. Esse, por exemplo, são algumas folhas. Olha lá. Vocês vão fazendo o preenchimento com o pincel. Vocês podem criar uma série de pincéis que vocês vão aprender em aulas mais avançadas. Como trabalhar com isso. A própria ajuda do Gimp ensina a criar seus próprios pincéis. E você pode, em sites especializados, fazer downloads de mais pincéis, enriquecendo ainda mais o seu programa. Esses pincéis estilizados, acabam dando recursos interessantes para o seu desenho. Com isso, nós concluímos mais uma videoaula de Gimp. E na próxima, vocês vão aprender algumas ferramentas já de tratamento de imagens. Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço a todos.